De repente acordo pra ver minha cara sem você Aí eu me pergunto o que foi esse sonho que eu tive Se eu tenho que escolher, o sonho veio me dizer Fiquei meio perdido, até que eu voltei Pra praia, onde eu te conheci E aí galera, eu sou o Fábio Silva, conhecemos bem com a gente E aí galera, começando agora com a turma E dizem que dá pra ver do céu E minha onda de solão Eu sei, eu já tentei achar outra pro seu lugar Mas vim admitir, você foi a melhor Se tenho que escolher, o sonho veio me dizer Fiquei meio perdido, até que eu voltei Pra praia, onde eu te conheci Sempre em cima do coral E dizem que dá pra ver do céu Minha onda de solão E aí 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 Na praia onde eu te conheci Sempre em cima do coral Me dizem que dá pra ver do céu Minha onda de solé Minha onda de solé Minha onda de solé Minha onda de soledas Minha onda de soledas Minha onda de soledas A CIDADE NO BRASIL Abre os braços, solta o leque Vira moleque se preciso for Vira moleque se preciso for Comunicando na forma da expressão Comunicando na forma da expressão Na boa sintonia, traduz os sinais do dia Na boa energia, na boa vibração Segue reto com Deus na direção E a humildade vai ampliando tua visão Abre os braços, solta o leque Vira moleque se preciso for Vira moleque se preciso for Comunicando na forma da expressão Comunicando na forma da expressão Confira aí E é tão fácil você se perder E achar que tudo foi em vão Toda fé você precisa ter Esperança não morre não Ande na frente, faça diferente É meu irmão, pois todo mundo é igual no mar Vira imagem do homem que criou 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 Comunicando na forma da expressão Comunicando na forma da expressão Comunicando na forma da expressão E é tão fácil você se perder E achar que tudo foi em vão Toda fé você precisa ter Esperança não morre não Ande na frente, faça diferente É meu irmão, pois todo mundo é igual no mar Vira a imagem do homem que criou 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 Canto que vejo da vida que dera atenção Comunicando na forma da expressão Canto que vejo da vida que dera atenção Comunicando na forma da expressão Acordo cedo, Deus me ajuda então Vou em frente sem medo, carrego a paz no coração Os pratos estão tudo junto, tá tudo certo Sempre desperto, de peito aberto, indo reto Hoje o pé não tem que tomar, onde é que passa a estrada certa E ele fez o poder pra mim, com a onda a boca aberta Hoje o pé não tem que tomar, onde é que passa a estrada certa E ele fez o poder pra mim, com a onda a boca aberta Pra não ter nada o jeito de esquecer a solidão Prove do peito, esteja o leito, a mão, canto ali no chão De manhã sentindo, segue seu caminho E eu vou pela contramão Olho pro meu filho e vejo como é bom ser bom Hoje o pé não tem que tomar, onde é que passa a estrada certa E ele fez o poder pra mim, com a onda a boca aberta Hoje o pé não tem que tomar, onde é que passa a estrada certa E ele fez o poder pra mim, com a onda a boca aberta Hoje o pé não tem que tomar Hoje o pé não tem que tomar Hoje o pé não tem que tomar Hoje eu quero ter que tomar Faça a estrada certa E respondeu pra mim Com a onda ou cabeça Hoje eu quero ter que tomar Já que passa a estrada certa E respondeu pra mim Com a onda ou cabeça Hoje eu quero ter que tomar Hoje eu quero ter que tomar Hoje eu quero ter que tomar Onde é que passa a estrada certa E respondeu pra mim Com a onda ou cabeça Hoje eu quero ter que tomar Onde é que passa a estrada certa E respondeu pra mim Com a onda ou cabeça Hoje eu quero ter que tomar Hoje eu quero ter que tomar Hoje eu quero ter que tomar Carrego a paz no coração Carrego a paz no coração Que o surf tá animal E sempre a tendência É sempre treinar bastante Fazer prancha nova Tá sempre divulgando O meu surf Com meus patrocinadores A Grimes O Chilicuma Que faz minhas prancha Lá de Santa Catarina E... E... Cana era o cantador Bateu o asa e voou Fazer tá pro seu amor Repetita rimador Toca até o samaiá Morena se encantou Requebrou Descobriu na polícia Quem sabe não fala faz Quem não sabe deixa em paz Bota um rock pesadão As ideias despertão Juntou vocês com o baião Bota um desse caldeirão E vamos ver no que vai dar Vamos botando pra quebrar Vamos ver no que vai dar Vamos botando pra quebrar Quebrar! Boa canário cantador Boa canário, cantador Boa canário, cantador Boa canário, cantador Toca Do, crescita bem, encontra as multidão E aonde o povo está Sansa e cagou a morena, no poço luta de indim Começa essa história e chega até o fim Pega o Dó, Ré, Mi, Fá, pega o Sol, Lá, Sil, Dó Cervejinha no sofá, cigarrinho, macular Põe o tente no Dó, Ré, sai de frente, vou sem dó Pobinando sem bó, sete, nota musical Dao, dao, re, mi, fa, sol, la, si Embora, segura essa parada que o moleque é o chego Tem coragem, tem sorte, tem fé Mãe, faça tu origem, faça que tu é e nessa vida pode crer Não existe um juiz, tamo nesse cadeirão Sigo na intuição, paciente, pacato, consciente E vamos ver o que vai dar, vamos botando pra quebrar Quebrar, 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 quebrar Quebrar, quebrar, quebrar Quebrar, quebrar, quebrar Quebrar, quebrar Quebrar, quebrar O ganário cantador O ganário cantador Ixi Maria, segura a culpa Quebrar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL